Boa tarde. O Egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência da Excelentíssima Juíza Marta Maria Vilauba Falcão Fabri para posse do Excelentíssimo Juiz Gracio Ricardo Barbosa Petrone, nomeado mediante promoção pelo critério de merecimento no cargo de Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da aposentadoria do Excelentíssimo Juiz Geraldo José Balbinotti. Solicito a todos que recebam em pé os Excelentíssimos Juízes e o representante do Ministério Público do Trabalho. Olavoce. 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 Obrigado. De ordem da excelentíssima juíza presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. De ordem da excelentíssima juíza presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. De ordem do Roberto de Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Registro ainda a honrosa presença das autoridades que prestigiam esta sessão solene. Excelentíssimos senhores juízes aposentados do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, doutores Carlos Alberto Godoilha, Antônio Carlos Facioli Chedidi, Dionei Ângelo Bilésimo e Geraldo José Balbinotti. Excelentíssimo senhor juiz Júlio Guilherme Berosinski Schwarzschneider, diretor do Fórum da Sessão Judiciária de Santa Catarina, em exercício. Excelentíssimo senhor doutor José Carlos Kielzer, juiz presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina, Amatra 12. Excelentíssimos senhores juízes diretores de Fórum Trabalhista da 12ª Região. Excelentíssimos senhores juízes da 12ª Região. Excelentíssimos senhores procuradores do trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo senhor professor Gerson Luiz Joner da Silveira, magnífico reitor da Unisul. Excelentíssimo senhor doutor Prudente José Silveira Mello, presidente do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, SESUSC, em exercício. Excelentíssimo senhor doutor Geraldo Altoffin, secretário executivo de Articulação Nacional do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor primeiro-tenente especialista Vicli Alexandre Ferreira, neste ato representando o comando da Base Aérea de Florianópolis. Excelentíssimo senhor deputado estadual Genésio de Souza Goulart. Excelentíssimo senhor doutor Plínio César Moreira, neste ato representando o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor procurador de justiça doutor Tico Brian Fernandes. Excelentíssimo senhor doutor Oswaldo Micheluzzi, representante da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Excelentíssimo senhor Francisco Alano, presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado de Santa Catarina, FESC. Excelentíssimos senhores advogados, senhoras e senhores. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do excelentíssimo juiz Grácio Ricardo Barbosa Petrone e convido os excelentíssimos juízes Viviane Colucci e Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira para conduzirem ao recinto o excelentíssimo juiz Grácio Ricardo Barbosa Petrone. Então, agora, vamos lá. Convido os presentes para ouvir o hino nacional A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convido o excelentíssimo juiz Grácio Ricardo Barbosa Petroni para prestar o compromisso de seu cargo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL De ordem da Excelentíssima Juíza Presidente, convido o Excelentíssimo Juiz Gerson Paulo Taboada Conrado para conduzir o Excelentíssimo Juiz Graço Ricardo Barbosa Petrone à sua cadeira. Concedo a palavra à Excelentíssima Juíza Gisele Pereira Alexandrino para falar em nome do Tribunal. Excelentíssima Senhora Marta Maria Falcão Fabre, Juíza Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em nome de quem saúdo os integrantes da mesa e demais autoridades presentes, Excelentíssimo Juiz Graço Ricardo Barbosa Petrone e seus familiares, senhoras e senhores. Estamos reunidos em sessão solene para a posse do Excelentíssimo Juiz Graço Ricardo Barbosa Petrone, no cargo de Juiz Togado dessa Corte, promovido que foi pelo critério de merecimento, por ato do Excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicado em 14 de janeiro de 2009. Fiquei muito honrada com a delegação que recebi, para saudar, em nome dos demais integrantes deste tribunal, o eminente colega. Embora grande a responsabilidade, a tarefa que me foi confiada mostrou-se extremamente prazerosa. Ao refletir sobre o melhor enfoque a ser dado a esta saudação, várias foram as lembranças que me assaltaram. Afinal, eu e o juiz que hoje toma posse, fomos colegas de turma na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As lembranças nos chegam quase sempre de forma inesperada e com elas voltamos no tempo. Como afirma Reobaldo na obra Grande Sertão Veredas, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Uns com os outros acho que nem não se misturam. Contar seguido alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. Recém formados, decidimos prestar concurso para o cargo de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Como iniciamos os estudos após a inscrição para o concurso e a matéria era muito extensa, resolvemos dividi-la de forma que cada um fizesse o resumo de uma parte para a posterior troca. De minha parte, tenho a certeza que, sem o auxílio do colega Grasso, minha vida teria tomado outro rumo, pois dificilmente venceria o programa do concurso. Por conta de nossa aprovação, nossos resumos passaram a ser disputados entre os conhecidos que não haviam tido a mesma sorte ou pretendiam prestar concurso pela primeira vez. Essas recordações, além de outras do mesmo período, me levaram a refletir sobre os caminhos que trilhamos a partir de então. Quero crer que aquele mesmo idealismo e crença na justiça como instrumento de transformação e de pacificação social que nos fizeram optar por este ramo especializado do judiciário ainda nos acompanham. Segundo o Rui Barbosa, quando as leis cessam de proteger os nossos adversários, virtualmente cessam de protegermos, porque a característica da lei está no amparar a fraqueza contra a força, a minoria contra a maioria, o direito contra o interesse, o princípio contra a ocasião. Passadas estas reminiscências, passo a análise da trajetória profissional do juiz Grácio. O currículo do eminente colega é extenso e, para não alongar esta manifestação, pensarei os aspectos mais relevantes. O juiz Grácio graduou-se no curso de Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 1985. Fez curso de especialização em Teoria e Análise Econômica, concluído no ano de 1994, e de Dogmática Jurídica, com conclusão em 1995, ambos na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Concluiu no ano de 2001, curso de mestrado na Univale, Universidade do Vale do Itajaí, em Ciência Jurídica, área de concentração em Fundamentos do Direito Positivo. Antes de seu ingresso na magistratura, exerceu a advocacia, experiência essa que certamente enriqueceu a sua atividade jurisdicional. Participou de diversos eventos e cursos de aperfeiçoamento, em muitos destes como palestrante, conferencista ou expositor. Participou ainda o ilustre magistrado, em diversas ocasiões, como membro titular ou suplente de bancas examinadoras dos concursos para aprovimento de cargos de juízo do trabalho substituto da 12ª Região. Foi membro do comitê organizador do 1º Congresso de Magistrados do Mercosul, realizado pela Associação dos Magistrados Catarinenses, ocorrido em novembro de 1996, e também do 1º Encontro Estadual de Juízes do Trabalho de Santa Catarina, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e a Mártia 12, realizado no ano de 1997. Observa-se que o interesse intelectual do juiz Grácio não fica restrito à área jurídica. Não bastassem os cursos de especialização e mestrado, a que se submeteu, graduou-se ainda o colega no curso de Psicologia pela Unisul no ano de 2007. Não busca o juiz Grácio apenas o seu aprimoramento ao participar de tantas atividades acadêmicas. O conhecimento adquirido é repassado através de suas atividades docentes, pois exerce desde o ano de 1990 a função de professor vinculado ao Departamento de Ciências Jurídicas na Unisul. Exerceu ainda o magistrado a presidência de nossa entidade representativa, Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, no período de maio de 1996 a maio de 1998. Os dados constantes no currículo do magistrado deixam antever uma pessoa em constante busca pelo aperfeiçoamento pessoal e profissional. revelam ainda um profissional extremamente dedicado ao trabalho que, não obstante conciliem com sua atividade jurisdicional, aliás, a sua atuação jurisdicional, atividades atinentes ao magistério superior e associativas, conseguiu cumprir o seu dever de magistrado com a qualidade, seriedade e presteza que a sociedade exige. Estes dados da vida profissional e associativa do juiz que hoje toma posse não são suficientes para estabelecermos o seu perfil. Não poderia deixar de apontar características pessoais do magistrado. Destaco a solidez de seu caráter, a fidelidade a seus princípios morais e éticos, bem como a seus amigos. Aliás, a vivacidade de seu humor é conhecida de seus amigos mais próximos, sendo realmente difícil manter a seriedade quando começa a desfiar a sua rica e inesgotável coleção de anedotas. Aproveito a oportunidade para parabenizar os familiares do juiz empossado, sua mãe Lígia, sua irmã Ana Lígia e suas filhas Amanda, Pietra e Laura, que com certeza sentem muito orgulho de seu pai. Desejo boas-vindas ao juiz Grácio, com a certeza que virá a brilhantar com seus conhecimentos e inato senso de justiça essa corte. Felicidades. Obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo doutor Assir Alfredo Haque, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora juíza Marta Maria Vila Alba Fábio, digníssima juíza presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em cujo nome saúdo às autoridades que compõem a mesa. Excelentíssimos senhores juízes, membros do Ministério Público, demais autoridades, advogados, senhoras e senhores. Caríssimo, empossando, doutor Grácio Ricardo Barbosa Petrônio. Neste momento em que V. Exª toma posse como juiz desta Igreja, corte trabalhista, o Ministério Público do Trabalho, com alegria e satisfação, o felicita por vencer mais esta etapa de sua carreira profissional, a qual reveste de pleno êxito a mesma, já que neste momento alcança um grau mais elevado na magistratura trabalhista catarinense. V. Exª, dentre os indicados na lista tríplice elaborado por este Igreja Tribunal. Foi o primeiro a ser indicado, o primeiro a ser escolhido. Este fato, por si só, demonstra que a promoção é meritória. E que V. Exª sempre se pautou com serenidade, dedicação, e na reconhecida responsabilidade no exercício tão difícil da função de magistrato. Sempre respeitando as pessoas envolvidas nos embates jurídicos que foram postos para sua apreciação. Estes, resolvidos com sapiência, firmeza de conduta, sem nunca se descurar da ética necessária ao encargo. Estes são os fatos que legitimam a sua promoção ao cargo de juiz togado desta Corte. Doutor Grácio, senhoras, senhores, V. Exª assume este cargo com toda sua responsabilidade em uma época de crise financeira mundial, a qual está produzindo milhões de desempregados. Seus efeitos, os quais também nos atingem, são extremamente maléficos, principalmente a massa de trabalhadores. Os quais, na atual lógica econômica, serão os primeiros a pagar a conta. Estão sendo. Basta ver os noticiários. Em virtude de princípios econômicos equivocados e de uma concentração de renda na mão de poucos, hoje, a tese do liberalismo econômico está sendo objeto de reflexão, posto que demonstrado na prática que a mesma teoria é inaplicável ou inviável. No Brasil, nunca se repartiu lucro. Este sempre foi mérito da iniciativa privada e, muitas vezes, financiado pelo próprio Estado, este capital. BNDES, BRDE, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros. Agora, neste momento, pretende-se repartir o prejuízo com a redução dos parcos salários que ganham os trabalhadores. Redução de jornada, redução de direitos, flexibilização e não ouvidem, tentarão a extinção total da CLT e de direitos constitucionalmente garantidos. Bem como começaremos a ouvir novamente propostas de extinção da própria Justiça do Trabalho. Precisamos estar atentos e unidos contra e descrupulosos que não respeitam direitos humanos ao respeito do trabalhador, este ser humano que com dignidade ganha o necessário pão do dia a dia para sua sobrevivência. Neste momento, não vou me alongar na questão econômica atual e seus efeitos sociológicos, apenas afirmar que o Ministério Público do Trabalho continuará firme na luta contra qualquer tentativa de redução de direitos dos trabalhadores. estamos atentos e contra propostas de demissão em massas ou de calote contra os trabalhadores. Esperamos contar com o apoio restrito de V. Excelência que ora assume este tão honroso cargo. Doutor Grácio, conhecemos a sua carreira e também a sua postura profissional. assim, o Ministério Público do Trabalho da 12ª região deseja que V. Excelência, agora como Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, continue a ter sua carreira coroada de êxito, seja no âmbito pessoal ou profissional. que Deus lhe acompanhe nesta caminhada. Parabéns. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo doutor Paulo Roberto de Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. doutora Marta Fabri, nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, doutor Sadi Lima, procurador do Estado de Santa Catarina, doutora C. Hac, membro do Ministério Público do Trabalho e nos cumprimentando cumprimento a todos os profissionais magistrados e do Ministério Público aqui presentes, senhores advogados, advogadas, funcionários do Tribunal, senhores e senhoras. Excelentíssimo juiz Grácio Ricardo Barbosa Petroni, ao preparar esta singela locução, vieram à minha mente as sábias palavras de Piero Calamandrei, abre aspas, juiz ótimo é aquele que prevalece sobre a cauda cerebralidade à pronta intuição humana, o senso de justiça pelo qual, sobidos os fatos, logo se sente quem está com a razão. Fecho aspas, nem poderia ser outra lembrança, pois seus méritos profissionais, se é que ainda precisavam ser comprovados, ficaram evidentes durante o período em que atuou com desvelo e urbanidade na primeira instância deste Tribunal, especialmente na cidade de Tubarão, onde deixou excelente impressão junto à comunidade, colegas de trabalho, jurisdicionados e advogados. cabem aqui nossos parabéns também ao Judiciário Trabalhista de Santa Catarina pelos inúmeros exemplos que nos têm oferecido, o que hoje se traduz na escolha de mais um brilhante nome para enriquecer ainda mais esta casa. Parabéns ainda a todos nós que pensamos o direito discutindo seus rumos e perseguindo um amanhã melhor. Senhores e Senhoras, a União é a mola propulsora de todas as relações e o único instrumento capaz de trazer os inúmeros resultados que a Justiça necessita, merece e exige, neste momento de grandes desafios, transformações e lutas. Por isso, será também unindo-nos aos magistrados que nos honram com esse espaço onde transmitimos a mensagem da Advocacia, que encontraremos fórmulas para atingir os objetivos a que nos propomos. Vencer a luta por um advogado forte, por uma justiça ágil e justa e por uma sociedade feliz. Tomar liberdade de repartir com todos os presentes a força viva do pensamento do jurista alemão Rudolf von Jering, que emoldura os perfis de tantos homens que deixaram traços marcantes na história e cujo ideário buscamos seguir. Abre aspas O fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo a luta. O direito não é uma simples ideia, é força viva. Por isso, a justiça sustenta em uma das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual se defende. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Uma completa a outra. O verdadeiro Estado de direito só pode existir quando a justiça brandir a espada com a mesma habilidade com quem manipula a balança. Fecho aspas. Prezado em Poçando, a OAB de Santa Catarina, sabedora da excelência do seu trabalho, deixo aqui a certeza de que o senhor representa com honra a nova geração de magistrados e contribui significativamente para imprimir novo alento às lutas históricas da justiça catarinense. Finalizo deixando a vossa excelência e aos seus familiares aqui presentes a homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil e os votos de continuidade de muito êxito no exercício de sua honrosa missão neste tribunal, tendo nós a firme convicção de que saímos daqui todos renovadamente mais fortes, mais capazes e mais integrados às causas que movem a justiça na atualidade. Deus o abençoe e o ilumine na árdua tarefa de julgar. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo juiz Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Excelentíssima senhora Marta Maria Vila Alba Falcão Fabre digníssima juíza presidente deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Saudando vossa excelência cumprimento as demais autoridades que compõem a mesa e as já nominadas pelo sede imunial. Funcionários do tribunal, meus amigos, minha família. Hoje certamente é o dia mais importante da minha trajetória profissional pois me preparei ao longo da minha vida para esse momento. Desde que ingressei na faculdade de Direito em 1980 já pensava em ser juiz. Logo vivenci o ápice de um sonho acalentado por muitas décadas de dedicação e estudo. Meu início profissional ocorreu como estagiário junto ao escritório das doutoras Hélida Costa e Sheila Beló exemplo de mulheres e profissionais ambas de caráter forte e justas em suas ações. E desde já externo aqui meu profundo agradecimento a ambas que além de paciência comigo me ensinaram muito nessa minha caminhada. Lá comecei a viver e entender o direito e o processo do trabalho dando-me um impulso significativo para que eu pudesse efetivamente escolher o caminho da magistratura trabalhista. Passando no concurso há quase 20 anos pude realizar o meu sonho de distribuir justiça muitas vezes não atingindo esse desiderato em face aos problemas processuais encontrados onde não raras vezes a verdade real não é atingida. Apesar disso não esmoreci e hoje sou um juiz cada vez mais comprometido com a melhora da condição humana e penso mais justo. Ter sido guindado a este tribunal pelo critério de merecimento me envaidece sem dúvida mas quero aqui afirmar de público que todos os concorrentes da lista de merecimento tinham e têm totais condições de exercer o cargo de justo agado. No entanto como a indicação é política já que a nomeação é realizada pelo excelentíssimo presidente da república utilizando a paridade de armas busquei o apoio político não me afastando um milímetro sequer da ética pessoal ou profissional. e isso me deixa muito tranquilo para a partir de hoje atuar nessa corte de justiça. Sou hoje a mesma pessoa que ingressou nos quadros desse tribunal em 1989 com alguns cabelos a menos e alguns quilos a mais. Não me modifiquei pela condição de juiz e peço a Deus para que isso não ocorra a partir de hoje. Minhas ideias e ideais não mudaram. Quero dizer aos colegas de primeiro grau que eles possuem o meu sincero reconhecimento pelo fato de realizarem audiência manterem contato direto com as partes e proferirem a decisão primeira e mais importante do processo. Aí reside a grandeza de seu sacerdócio. Nessa nova função não perderei essa noção pois caso contrário estaria desmerecendo toda a minha vida como juiz de vara. Como juiz de primeiro grau quero agradecer a todos os funcionários da primeira vara do trabalho de Tubarão que tive contato praticamente em todo o meu período de magistratura mais especialmente nesses últimos 15 anos em que lá permaneci como titular. Muito obrigado. Também nesse momento eu não poderia deixar de lembrar de dois grandes amigos. O primeiro deles o juiz Narbal Antônio Mendonça Filete que tive a honra de ter sido meu assessor e depois compartilhado como juiz substituto trabalhando comigo arduamente na primeira vara do trabalho hoje juiz titular da segunda vara do trabalho também de Tubarão. E também ao colega e amigo Ricardo Coque Nunes que por nove anos partilhamos o gabinete discussões sobre a vida despacho processos e decisões. Obrigado. Queria dedicar esse momento às minhas filhas Amanda Pietra e Laura porque são a razão da minha vida. A minha irmã Ana Lígia amiga incondicional de todas as más e boas horas de nossas vidas. A minha mãe Lígia pela educação e compreensão demonstradas ladeadas pelos meus dois anjos da guarda minhas mães de criação de Nayondina. Também a minha companheira namorada mulher amante Maria Nilta pelo prazer de compartilhar de sua vida. E finalmente dedicar esse momento à memória de meu pai Domingos Petróleo que quer aonde ele esteja acredito que deve estar orgulhoso de seu filho. Obrigado. convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina. Domingos 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 de Santa Catarina. Domingos 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 solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e por gentileza aguardem para que o empossado seja cumprimentado primeiramente pela excelentíssima juíza presidente e as autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos juízes desta corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. Declaro encerrada a sessão. Obrigado. Eu só deixo de tocar meu triângulo se for por você Só deixo de tocar Minhas abumbas se for por você Só deixo de tocar A sanfona se for por você Só deixo de cantar Se for por você Se for pra dançar Com minha amiguinha no bairro Se for pra dançar Um chachado com meu cheiro Se for pra dançar Um fogozinho com meu amorinho Se for pra dançar Um chote com meu dedo E no chamego desse short Vamos dançar Agarradinho, ô nega Agarradinho, ô nega Agarradinho Agarradinho, ô nega Agarradinho, ô nega Agarradinho E só por você Eu deixo de tocar Meu triângulo, minha asabumba Minha sanfona Minha sanfona Eu deixo até De cantar Eu me calo Eu me calo Eu me calo Só não pise no meu calo E se não Se não doi Se não dói, se não dói, se não dói, se não dói E no chamego desse short vamos dançar Agarradinho, negar, agarradinho, negar, agarradinho E no chamego desse short vamos dançar Agarradinho, negar, agarradinho, negar, agarradinho Agarradinho, negar, agarradinho, negar, agarradinho, negar, agarradinho Minha amiguinha, meu cheiro Meu amorinho, meu Deus Minha amiguinha, negar, agarradinho, negar, agarradinho O que você sente? Um dia eu também posso sentir E assim, com o que eu sinto Agora você poderá Você poderá sentir Você poderá Você poderá sentir Sinto aqui, sinto agora Lamento Por não ter acontecido Sinto aqui, sinto agora Está certo Que você vai ser feliz Assim como eu Te quero também Te quero também Assim como você me quer Te quero também Te quero também Assim como você me quer Que você sente? Um dia eu também posso sentir E assim como o que eu sinto Agora você poderá Você poderá sentir Você poderá Você poderá sentir Sinto aqui, sinto agora Sinto aqui, sinto agora Lamento Por não ter acontecido Sinto aqui, sinto agora Lamento Por não ter acontecido Assim como eu Te quero também Te quero também Assim como você me quer Te quero também Te quero também Assim como você me quer E nossa história é um roteiro mal escrito Somos simples personagens Da realidade O mundo gira e tudo passa Quem sabe um dia a gente se encontrar O mundo gira e tudo passa Quem sabe um dia a gente se encontrar Te quero também Te quero também Assim como você me quer Te quero também Te quero também Quem sabe um dia a gente se encontrar Te quero também Te quero também Assim como você me quer Te quero também Te quero também Quem sabe um dia a gente se encontrar Sem família O mundo gira e tudo passa Como você ama Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto